Em nome do vereador Sérgio Leal, vamos começar o forró a partir de agora, hein? Hélio dos Teclados, os dedos de ouro do Nordeste. Bora forrasar, bora forrasar! Simba! Ei, Jalau! Simbora, vamos nós! Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Bora forrasar! Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tá bom demais, tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Bora forrasar! DJ da aula! Tá bom demais, tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tá bom demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Tem mulher demais, querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom que dá, que dá. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. Curtindo o paredão e o forroso no vermelho, o Igor Gonzaga, deixa a pegar voar. É bem no risco, cerveja gelada E o vaqueiro, ele é na mesa do seu carro, alalazão Quando chega na palma, dá derrubo, vou no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, ele é na mesa do seu carro, alalazão Quando chega na palma, dá derrubo, vou no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Bora forraltar Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, se gosta de escala, olha pra todo lado De barra de chapéu, de loura e de morena, dos lábios de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada gritada, agribancada Bebendo risco, cerveja gelada Bora E o vaqueiro, ele é na mesa do seu carro, alalazão Quando chega na palma, dá derrubo, vou no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, ele é na mesa do seu carro, alalazão Quando chega na palma, dá derrubo, vou no chão Assim é meu sertão Arraia do sangue, o leal, a tradição Arraia do sangue, o leal, a tradição Diferente não, estranho Toda uma queidada eu ganho 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 Diferente não, estranho Minha bomba é estranha Minha roupa é estranha Minha camisa é estranha Minha roupa é estranha E o boi vai rolar E o boi vai rolar Eu se sinto diferente não, estranho Toda uma queidada eu ganho Diferente não, estranho Toda manguezada eu ganho diferente, estranho Toda manguezada eu ganho diferente, estranho Toda manguezada eu Hélio dos teclados, os dedos de ouro do nordeste Toda manguezada eu ganho diferente, estranho Toda manguer que ninguém faz isso com orgulho e respeito ao povo da minha terra Diz aí, bora vai, você mora no meu coração O tempo todo me disse dave minhas mãos Fazer quanto quiser Você foi despezada do meu coração Eu me deixo feliz em representar o povo da minha terra Em Albuquerque, como na palestra de Deus a todos Que aqui estão presentes Também quero relicar a presença da ex-prefeita de Guilherme Eu da Fabiana, da presença do prefeito Erivan E a pessoa mais importante aqui nesta festa É o número um que é Deus E segundo a vocês Porque o povo é tudo Abaixo de Deus é o povo O povo e o povo Viva Deus e viva o povo da minha terra E fecha para o povo Ele é o dos teclados Em nome do velhador César Leal Apoio da prefeitura municipal Você morava no meu coração O tempo todo em dia estava em minhas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vai morar no peco da decepção Você foi da minha vida A pior Inquimina Você foi da minha vida A pior Inquimina Bora com o rosa Você foi desprezada do meu coração Vai morar no peco da decepção Vai morar no peco da decepção Inquimina Inquimina Diz, diz, diz Você foi da minha vida A pior Inquimina Inquimina Arraia do Sérgio Leal Simbora sim comigo Alô pra mim Chegou o doutor sim Alô pra mim Chegou o doutor sim Alô pra mim Chegou o doutor sim Sou conhecido Como o fio Boa noite a todos Agradeço aí pela presença É de coração Não sou melhor do que ninguém Faço isso Com orgulho e respeito Ao povo da minha terra Aqui faz amizade E aqui não tem política É amizade Eu fico feliz Com a presença dos meus amigos Meu cumpadre Lula É tanto amigo Eu não posso nem Jogar esse chão do chão O meu amigo do anel O meu amigo aqui Dona Geralda É tanta gente Então isso me deixa feliz Em representar o povo da minha terra Em lutar por vocês Como não é com isso Peço a proteção de Deus a todos Se atingiram o presente Também quero registrar a presença Da ex-prefeita de Cuiper Deusa Fabiano É da presença do Cuiper Carinhão E as pessoas mais importantes Aqui nesta festa É o número um que é Deus E segundo pra vocês Alô pra mim É tudo A parte de Deus É o povo O povo E o povo Alô pra mim Viva Deus E viva o povo da minha terra E festa para o povo Beijo do Céclar Alô pra mim Que me diz assim Alô pra mim Chegou o teu doce Como um filho de papazinho Alô pra mim Chegou o teu doce Alô pra mim Chegou o teu doce Alô pra mim Chegou o teu doce Pedro rico Chegou o teu doce Alô pra mim Ela me fez Ela me fez Tênis e presente Aqui é mais amizade Aqui não tem colegi 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 Mas prazer É o meu doce Mas prazer com meus amigos Meu compadre Lula Mas que menina Da ex-prefeita de Cuité Eu da Fabiano É o meu doce Apresento o prefeito Arimando E a setor mais importante Aqui nessa festa É o número um Que é Deus E se vosso pra vocês Porque o povo é tudo A parte de Deus É o povo O povo e o povo Viva Deus E viva o povo da minha terra E festa para o povo Ele o doce Claro Não tem amor Que vale a isso Ela me fez Olha num botão Menino pesado Me deu um tênis De presente Falou que a botina Não combina mais pra gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vivo com seu amor Deixa de ser Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra o chapéu Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de porra Largar o meu chapéu Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra o dar Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Que vale a isso O traço bom Vai dar E aí velha mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuidado da sua vida Vida minha sem cuidar E não você se afoga Mesmo sabendo nadar E aí velha mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuidado da sua vida Vida minha sem cuidar E não você se afoga Mesmo sabendo nadar Da minha namorada Do meu CD Da minha casa Meu carrão Se não sabe compor Pode cantar a minha mesmo Pra cantar melhor Tudo manda não Para a mara em mim Mas não sabe trabalhar Vai mais o ar Que a cubina é avião Eu agave devagar E vou chorando Vou porque me lixando Com sua declaração Vai, vai E aí velha mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuidado da sua vida E da minha vem cuidar E não você se afoga Eu só me abençoar Bala só no farro Aí velha mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuidado da sua vida E da minha vem cuidar Cuidado da sua vida Olha, bora, bora, bora Tira o olho gordo Da minha namorada Do meu cerveja Do meu cerveja Da minha casa Do meu carrão Se não sabe compor Pode cantar a minha mesmo Cantar melhor Tudo manda não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Vai mais o ar Que a cubina é avião Eu agave devagar E aí velha mata Tome cuidado Pra não se contaminar Cuidado da sua vida E da minha Eu tenho cuidar E não você se afoga Eu não sabe Tira o olho gordo Da minha namorada Do meu cerveja Da minha casa Meu carrão Se não sabe compor Pode cantar a minha mesmo Mas não dá melhor Tudo manda não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Vai mais o ar Que a cubina é avião Eu caladinho Devagarzinho Vou estourando Vou tocar Vim de santo Com a sua declaração Vim de santo 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 Amor não é segredo Lembre a gente E meu terno E meu terno não é recente Você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter um barulho Vim de santo E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma palma de amor Mas eu preciso que você me faça Só um último favor Ainda ela me chama de banheiro Ainda ela me chama de bebê O garacinho ela me chamava E um apelido garinhoso É mais difícil de esquecer Ainda ela me chama de banheiro Ainda ela me chama de bebê O garacinho ela me chamava E um apelido garinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Peguei meu terno não é recente Você tá arrumando Que ela revirou E esse sentimento pendente Isso te bagunçou na minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia Ter arrumado Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Ainda ela me chama de banheiro O garacinho ela me chama de banheiro É uma palma de amor Mas eu preciso que você me faça É só um último favor Ainda ela me chama de banheiro Ainda ela me chama de bebê O garacinho ela me chamava E um apelido garinhoso É mais difícil de esquecer Ainda ela me chama de banheiro O garacinho ela me chama de banheiro E um apelido garinhoso É mais difícil de esquecer É que pitoga da raposa Olha o sorteio, olha assim Já fui moço, já gozei a mocidade Em corró, cantoria e vaquejada Toda moça ficava maçomada Ainda hoje eu tenho pintaria E mais um dia A menina pintou Em meus sonhos correndo Fui dizer Linda moça, quero beijar você Ela disse De mim você não prova Coragem Eu sou um velho Que é uma mulher nova Bate forte Só me nem querer Coração velho Que é uma mulher nova Vice-prefeito Pilar, tá aí Oi, tu, tu, tu Bate coração Já tô pegado Bate coração Coração velho Que é uma mulher nova Bate forte Só me nem querer Coração velho Que é uma mulher nova Bate forte Só me nem querer Coração velho Olha só Coração velho Ficava maçomada Ainda hoje eu tenho pintaria Mais um dia Mais um dia A menina pintou Em meus sonhos correndo Fui dizer Linda moça Quero beijar você E ela disse De mim você não prova Coração velho Coração velho Vem o que você Vem o que você Vem o que você Fazendo a fé Apoio da Prefeitura Municipal Não dá mais Não dá mais A saudade faz parte de quem já De quem chorou De quem chorou baixinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade E me chorar E me chorar Eu posso até concordar Saudade sua Nasci até mesmo a lua E faz mais bonita Por conta do amor E é só você chegar E é só você chegar Na vida fica bela E uma linda galera É plantar estampada Com lápis de cor Linda Eu posso até concordar Saudade sua Nasci até mesmo a lua Se façam bonita Por conta do amor E é só você chegar Na vida fica bela E uma linda galera Estampar estampada Com lápis de cor Olha o sorteado Olha o sorteado Daqui a pouco Na cidade de Barborema A saudade faz parte De quem já amou De quem chegou baixinho De quem chorou baixinho Pra chamar a atenção A saudade varreu Fazer o tantuzinho Colocou mais desfim Que flores Na porta do meu coração Eu sinto saudade De quem me fez bem Não dá mais doce Casa de pão Não dá felicidade E gostar de alguém Que não sou bonita Se acaso um dia eu tiver Eu tiver que partir Pra funcionar Vai! Posso até suportar Saudade sua Nasci até mesmo a lua Nasci até mesmo a lua E faz mais bonita Por conta do amor Travida fica bela Uma linda guarela Para pintada Com lápis de cor Bora mais? Eu não pague não Só é vim pegar Empresário aí, o empresário Plenenso o show Bora Forralzão Aniversário de 15 anos Dizia Alvona Lima Que Deus se ilumine com o carinho Da sua família, hein? Alô, Gervana! Entrei na rua dela com meu carro relassado O som no porta-bala, colocando o que está quebrado Eu logo percebi que a Noel olhou pra mim Eu ia voltar pro cima e não dei ela, ela saiu Ela se deu convite, a gente caiu na barra Desgarrava de vinho, ficou mal intencionada Falou que era o banheiro, que do nada ela sumiu Quando foi procurar com o outro cara, ela saiu Arroceira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Arroceira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher das famílias do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher das famílias do mundo O coração que é vagabundo 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 Oh, 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 oh Barraforroza A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A hora de ser brilhada, malô, falta vinho sem nem fazer amor Não tem esperto, agora tá com tempo pra me escutar Dizem minha mãe que vai mudar, sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma sua mala, tô caindo fora, você não percebeu nem o meu senhor Aí na rotina você descuidou Os avançados, a mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A hora de ser brilhada, malô, falta vinho sem nem fazer amor A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A hora de ser brilhada, malô, falta vinho sem nem fazer amor Alô, meu irmãozinho lá, Elvão Bezerra É, agora tá com tempo pra me escutar Dizem minha mãe que vai mudar, eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma sua mala, tô caindo fora, você não percebeu, mas desviou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um bobo de carinho Obrigado, menina, amor, tô ferido A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A hora de ser brilhada, malô, falta vinho sem nem fazer amor A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A hora de ser brilhada, malô, falta vinho sem nem fazer amor A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, engana o choro e mora eu não vou Tem um apoio exclusivo da prefeitura municipal Olha o forró da L. Serra A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou A mala é fácil amor, emgana o choro e mora eu não vou Sabia no chão? Ó, tá, deixa eu ir 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 Eu quero todo seu amor Filho no meu saldo Yeah, do meu saldo Quero vai de novo pro marlinho lá É, eu quero no meu safado Eu gostaria de um sorriso O papel do inverno Tudo para mim Tudo para mim E não me lembra Ai, minha natureza Eu não me lembro Eu não me lembro Fazer amor Falei na louca O faraí Falei na louca Eu não me ensino É natural Correr é pra você Sem amor, não sei juízo, e meu amigo do Zabir do Salimão. Hélio dos Teclados, os dedos de ouro do Nordeste. Eu vou deixar a cara e vou morar no cabaré, pra viver a vida inteira rodeado de mulher. Vou deixar a cara e vou morar no cabaré, pra viver a vida inteira rodeado de mulher. E eu sou de matemática, ela já sabia, adora minha currinha, toda hora do dia. Não é insatisfação, nenhum do arrepo fez, pra mim tem que ser uma vida inteira. Pode pensar a noite inteira, a terra vai encher o dia. E a nossa brincadeira é a terra alegria, mas se eu não tem direito, o menor é de um carro. Eu vou deixar a cara e vou morar no cabaré, pra viver a vida inteira. Eu vou deixar a cara e vou morar no cabaré, pra viver a vida inteira, o menor é de um carro. Seu poteiro pega a cavaleira Faz seu sapateado O sol do barro é o sal, mas o sol dá muito lembro Vem rir na noite inteira O que é o maluco, só se ver em ela Se interested Vem ur Oh porra, sim, velho, serra Oh porra, sim, velho, serra É sirilíx, sirilíx, carvalho, repita, bata-do, zapata É sirilíx, 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 da boeta-do, zapata É sirilíx, sirilíx, fazenda, bata-do, zapata Porro da tia é melhor que o seu Seu rodeiro é muito melhor Amor é brindes a noite inteira A brindadeira levanta a bola É limpar o neve com sila Neve vacila pra dançar E lá em casa tá estrada Tói vindo do sila Tói vindo do sila É limpar o neve com sila Tói vindo do sila É limpar o neve com sila Tói vindo do sila Tói vindo do sila Poeira sobe sua vez A espelha sobe sua vez O meu dinheiro tá perto E o meu pai está ganhando dinheiro É bonita e o meu pai está ganhando dinheiro É bonita e o meu pai está ganhando dinheiro Mas quando eu digo que não te quero É da boca pra fora E quando eu falo contigo É de lugar A boca pra fora Meu coração dispara Com a batida e enchida fora No meu amigo acende É de vez em pé chegar na hora Mas se passa comigo Quando eu digo que vou embora É da boca pra fora Meu bem É da boca pra fora É da boca pra fora Meu bem É da boca pra fora Diz Vamos animar a vingadeira E a noite inteira vamos varrear Vamos animar a vingadeira E a noite inteira vamos varrear Vamos animar a vingadeira E a noite inteira vamos varrear Onde tem cansaça boa Tem cavalo, tem pedido Onde tem mulher bonita E a namorador Onde tem um sanfoneiro E com certeza tem forró Onde tem hélio no secado E a noite inteira vamos varrear Vamos animar a vingadeira Tem que ser um menino, quero é muito feio Quero nem passar a água, acho que sim Não, 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 não Quando um amor diferente, só vamos mudar Sobre com o espaço e virar no céu Fazer a cadeia de se mudar Eu lembrei das palavras doces que lhe eu falei pra alguém E demorou tanto o meu amor e me beijou como ninguém E só ficou lá dentro de nós Tanto, tanto, desejo, confidenciando Sem estar Estava no meu cantinho, no meu corpo do tão só Estava só pelo jeito de sofrer que dava dó O meu coração chorava, tava mal, coisa ruim O meu peito acelerava, tava mal, coisa ruim Tudo isso só porque meu bem você voltou pra mim Sou feliz porque 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 você voltou pra mim Lembrando meu amor, se não gostei Você quer namorar comigo, se não gostei E quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo, me lembro E quero namorar comigo Você quer namorar comigo Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo, me lembro Quero namorar comigo E se você não sabe Mas agora eu vou dizer Olha, eu te amo, eu te adoro Gosto lindo de você E eu tenho medo Minha mão fica suando Coração acelerando Tinha deslendo o poder Não tenho culpa de me querer tanto assim Esse amor dentro de mim Ficou mais só que eu Já descobri Meu amor será só meu Espero que o teu amor Me deseja só meu Já descobri Meu amor será só meu Espero que o seu amor Me deseja só meu Vai, vai, vai Lembre de mim E lembre Espere por mim Espere por mim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Hélio dos Teclados Os Dedos de Ouro do Nordeste Hélio dos Teclados Os Dedos de Ouro do Nordeste Hélio dos Teclados 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 Quantos elementos amaram aquela mulher E quantos homens eram invernos e eles eram Voltando pra em que seja o doçado da minha voz Eu vou dar brincadeira usando a porta do sol Olhando não me toque no medo da solidão E lembrando meu companheiro, ele vai lá no mandador E desembarkar no primeiro, aceita o meu amor Que nunca é o sol pra cima da barba É quando o reino se acorda, cabeleira, a puça toda vermelha Com o olho cego, ragueia, procura no couro Com dois, com três, com quatro, com zé Quando o reino se acorda, cabeleira, a puça toda vermelha Com o olho cego, ragueia, procura no couro Com dois, com três, com quatro, com zé Alô, Diego Lavajá Da guia, povo, saia a sua Meu prefeito, Alivão Mezerra Simbora Meu sonho não tá diferente, tá melhor, tá no fim da noite Só sai de outro antigamente Tá melhor, vou pulsar o do pole, tem subal Convidando a todo mundo Vem aí o Arraia Do vereador Admilson Dia 23 Lá na Barra do Sazino E também vem aí o tradicional São Pedro do Bola O prefeito Alivão Em breve vai anunciar uma super atração Tá o São Pedro do Bola Já vai anunciar agora, nem eu sabia, mas vai Simbora 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 Lá na Barra do Sazino Olha pra quem o embaramou steakou Com o mundo Seu funzinha Olha no céu meu amor Lhe como ele está lindo Olha pra quem o embaramou steakou Com o mundo Seu contradiction Vou de uma noite igual a essa Que tu me desse seu coração O céu está guardado de festa Porque era a noite de São João A minha barulhura, só de bairro no salão E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração As cobrinhas do ganando E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração Beleza! Tradicionar Raiá do Sérgio Leal